Até porque as notícias não param de chegar, inclusive tem notícias sobre conflito no Oriente Médio também. Professor, o Exército de Israel divulgou imagens inéditas da maior fábrica de foguetes do grupo terrorista Hamas. Ela fica em Caniunes, ao sul de Gaza. Os oficiais chegaram lá por meio de túneis que foram descobertos nos arredores de casas e escolas. O local foi completamente tomado e destruído pelos soldados israelenses. A gente lembra que nesta terça-feira foram enterrados os corpos dos 24 oficiais que foram mortos por um foguete lançado pelo Hamas no território palestino na segunda-feira. O ataque marcou o dia mais letal para os militares israelenses desde o começo das operações em Gaza. Professor, de qualquer forma, a gente vai vendo realmente o Exército Israelense avançando e, pelo menos, encontrando. A gente entrevistou, inclusive, aqui, nesta semana, um major, que é porta-voz do Exército de Israel, dizendo que foram encontrados 800 pontos que levavam a túneis. E agora, mais a descoberta dessa fábrica. Exato, o Exército de Israel tem feito questão de combater também com a guerra midiática e legitimar a sua presença na faixa de Gaza, mostrando que, de fato, o grupo Hamas e outros grupos que representam, que alegam representar o interesse palestino, expõem Israel a perigo. Então, locais onde se produz e estocam armas, é uma vitória do Exército de Israel conseguir esse domínio, né? Inclusive, poder exibir para a população israelense do resto do mundo, de alguma forma, a justificativa para eles estarem nessa operação já há mais de 115 dias e, de alguma forma, tentar transmitir para a população israelense uma sensação de paz.